Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrência, não é funk, não é bossa É uma dança que ovilha no sertão Para as novinhas segurando o paredão Para as novinhas segurando o paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, com a mão no paredão Que sax é esse, Tales? Não faz isso não, macho O som dos paredões Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrência, não é funk, não é bossa É uma dança que eu vilha no sertão Para as novinhas segurando o paredão Para as novinhas segurando o paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão e com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão e com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, com a mão no paredão Chama no piseiro papai Não pode confundir porque é melhor tá aqui Pisa a gente do farra Ai, pai, come Hoje é sexta-feira, dia de torra o salário Da picudo em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga abelha com mel Manda foto o país pelado por trás do motel Hoje é sexta-feira, dia de torra o salário Da picudo em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga abelha com mel Manda foto pra esse pelado por trás do motel Sextou, 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 gostei Já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez E aqui tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Rasga o piseiro Eu disse hoje é sexta-feira, dia de torra o salário Dá bicudo em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mas chega bem lá com mel Manda foto pra ex-belado por trás do motel Hoje é sexta-feira, dia de torra o salário Dá bicudo em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mas chega bem lá com mel Manda foto pra ex-belado por trás do motel Sextou, 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 gostei Já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 gostei Já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 gostei Já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 gostei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Bota pra tocar no paredão O melhor sonho do Brasil, pisadinha do farra Vem com o Fizeiros Ai, gostoso Ai, vai, come Alô, carretinha R10, a história do Maranhão Bota a patóra nas corretas, papai Meu paredão já tá tocando o piseiro Eu tô de boa no meio do desmantelo Só tem as gata no teto do carrão Tomando todas e botando pressão Eu quero ver bumbum no chão Quica, quica, vai no chão Quica, quica, vai no chão Ova descendo no talento, novinha do rabetão Quica, quica, vai no chão Quica, quica, vai no chão Ova descendo no talento, novinha do rabetão Alô, Lisboa! É mais uma, toca no paredão Papai, esse é sucesso! Meu paredão já tá tocando o piseiro Eu tô de boa no meio do desmantelo Só tem as gata no teto do carrão Tomando todas e botando pressão Eu quero ver bumbum no chão Quica, quica, vai no chão Quica, vai no chão Vai descendo no talento, novinha do rabetão Quica, quica, vai no chão Quica, quica, vai no chão Ova descendo no talento, novinha do rabetão Quica, quica, vai no chão Quica, quica, vai no chão Ova descendo no talento, novinha do rabetão Quica, quica, vai no chão Quica, quica, vai no chão Vai descendo no talento, novinha do rabetão Rasga o paredão, papai! Vem com o piseiro mais apaixonante do Brasil Olha o swing da PF É pra tocar no paridão Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem E é por isso que você vem Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem, ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem É por isso que você vem Vem se apaixonar com o filho da PF Pisagero Farra Deixa confidenciar amanhã, mas siga comigo E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar asa Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Tem que ser vivido mesmo A morte Que é pra não dar asa Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial Fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E deixa confidencial Fica comigo, e fica comigo Ninguém precisa saber, amor só tem que ser vivido Liga o paredão e bota os piseiros pra tocar Melhor ser do Brasil, pisadinha do farra A gente conversa sem outra palavra, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no jão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Isso é o melhor filme do Brasil, tome pancada, pá A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no jão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Rasca que quer sucesso, pai? Se é sucesso a gente faz Olha o piseiro do Brasil E não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma base ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É o EP, menino Piseiro da periferia Rasgar o paredão, papai Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma base ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo É seguir você até o fim do mundo Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar aqui dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo O pampo volta pra mim Viu na navalha? Graças ao papai Já superei a mãe Agora é pra frente, pra frente é quem se anda Vem junto com o pisadinho no Farmini Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olharam seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olharam seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei As novinhas de hoje em dia As novinhas de hoje em dia não tão querendo casar As novinhas de hoje em dia não tão querendo casar Todo final de semana sai de casa pra sentar Todo final de semana sai de casa pra sentar Me diz aí novinha o que você gosta mais Gosto de sinta pra caralho Gosto de sinta pra caralho Me diz aí novinha o que você gosta mais Gosto de sinta pra caralho Assim papai não aguenta Gosto de sinta pra caralho Quicando, sentando, sentando Quicando, quicando Eu não quero casar contigo Eu só quero te ver Quicando, sentando Sentando, sentando Quicando, quicando Eu não quero casar contigo Eu só quero te ver Quicando Som dos paredores Olha que a vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão Quando escuta essa mistura piseiro com o bandeirão Alô, lado da página, sou o forrozeiro nato Toca os piseiros Meu parceiro, o boneco Santana Olha que eu fiz esse forró pra tocar no paredão Mistura que deu certo piseiro com o bandeirão Segura essa pegada que o raqueiro rechegou Piseiro pra ser bom tem que ser interior Eu fiz esse forró pra tocar no paredão Mistura que deu certo piseiro com o bandeirão Segura essa pegada que o raqueiro rechegou Piseiro pra ser bom tem que ser interior A vaqueirinha vem com o copo na mão Tom doida pra descer e flexionar a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão Quando escuta essa mistura piseiro com o bandeirão Alô, foguetinha dança essa daí Olha que eu fiz esse forró pra tocar no paredão Mistura que deu certo piseiro com o bandeirão Segura essa pegada que o raqueiro rechegou Piseiro pra ser bom tem que ser interior Eu fiz esse forró pra tocar no paredão Mistura que deu certo piseiro com o bandeirão Segura essa pegada que o raqueiro rechegou Piseiro pra ser bom tem que ser interior A vaqueirinha vem com o copo na mão Tom doida pra descer e flexionar a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão Quando escuta essa mistura piseiro com o bandeirão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona a rabo no chão A vaqueirinha desce e flexiona E quando escuta essa mistura Piseiro com o Randeirão Piseiro com a Cisa, tem o interior, menino Vem com o nome, hein? Olha o Piseiro da PF Olha, tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Até que parou de beber, começou a beber em novo Ai meu Deus, que piseiro é esse, papai? Olha o swing da PF Olha os piseiros tão chegando Pro desmantelo É desmantelo e ninguém vai me segurar Os piseiros tão chegando Pro desmantelo Vou pro forró beber cachaça e farria O uísque e cachaça de cerveja achando E tá ficando bom, tá ficando bom De uísque e cachaça e cerveja achando E tá ficando bom, tá ficando bom Tá todo mundo louco, 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 louco É todo mundo louco, 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 louco É todo mundo louco, 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 louco Até que parou de beber, começou a beber de novo Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Até que parou de beber, começou a beber de novo Chamou no piseiro, pisadinho no forno menino Respeita essa pancada pai Olha o piseiro tá chegando, é desmonteiro É desmonteiro e ninguém vai me segurar Os piseiro tão chegando, é desmonteiro Vou pro forró beber cachaça e farrear De uísque e cachaça de cerveja achando um E tá ficando bom, ou tá ficando bom De uísque e cachaça de cerveja achando um E tá ficando bom, tá ficando bom Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Até que parou de beber, começou a beber de novo Alô meu parceiro do sete Rrrrrrrrrr e se la bate I I S I Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti